Lockdown não deu certo em 2020 e portanto Não dará em 2021, observa Bolsonaro Abre aspas Desculpa aí pessoal, não vou falar de mim Mas não errei nenhuma medida no combate à pandemia do coronavírus Não precisa ser inteligente para entender isso Tem que ter o mínimo de caráter, disse Bolsonaro O governo federal repassou todos os recursos aos executivos locais E que portanto a responsabilidade é dos governadores Que estavam com os recursos do governo federal em mãos Um trilhão de reais repassados do governo federal aos governos estaduais Olha só que interessante O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal Se posiciona contra o lockdown Após o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha Decretar lockdown na última sexta-feira O Conselho Regional de Medicina enviou Nesta segunda-feira, nota contrária às medidas sanitárias Implantadas pelo governo Na nota, o CRM diz que Abre aspas Tal medida já se mostrou ineficaz Condenada até mesmo pela própria Organização Mundial de Saúde Nas palavras do Dr. David Nabarro O lockdown não salva vidas e faz os pobres muito mais pobres O que é equivalente a dizer ao seguinte O lockdown não salva vidas, pelo contrário Mata ainda mais Porque para um pobre Ele perder um pouco da sua renda Pode significar a diferença entre a vida e a morte Vocês lembram? Eu queria lembrar um negócio aqui para vocês Vocês lembram? Que falaram que depois do Super Bowl Lembra que teve Super Bowl? Super Bowl, para quem não sabe É a final do... Eu quero abrir aqui os números atualizados O Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano E vocês lembram que disseram que depois do Super Bowl O número de casos na Flórida ia explodir Porque as pessoas não estavam usando máscara Porque era evento de futebol Vocês lembram disso? Lembro disso Se eu mostrar o gráfico aqui para vocês A Flórida no pico aqui da pandemia Em janeiro Chegou a ter 21 mil casos por dia Ontem teve 5 5 Ela reduziu 5 e 400 e qualquer coisa Ou seja, ela reduziu em 1 quarto Ela está em 25% do que ela tinha em janeiro Então O tal do negócio de que Ah, você, meu Deus Mas matar vovós, vovós Morrer todas E agora, meu Deus Vai ter muito Porque não está tendo lockdown na Flórida E etc, etc Absolutamente nada Se você for pegar os números da Califórnia Por exemplo Também reduziram Bastante O que eu quero dizer Que o lockdown Ele 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 Você não fazer lockdown Faz porque as pessoas não peguem Não peguem mais o vírus Não, pode ser que Pode ser que o lockdown Tenha até alguma Efetividade marginal É muito difícil você calcular Isso O que está ficando claro aqui É que o comportamento do vírus Ele é pouco Afetado Por um lockdown Ele é pouco afetado Não significa que ele não é afetado Mas ele é pouco afetado O número de casos está caindo Porque o comportamento do vírus é esse Por uma série de motivos Então não teve Nada disso A Flórida Só a diferença é a seguinte O desemprego na Flórida Está na faixa de 5,5 6% O desemprego na Califórnia Está na faixa de 13,14% Essa é a diferença Os dois têm queda de casos Vou dar Eu sempre dou esse exemplo simbólico Disney World da Flórida Todo mundo conhece Ah, só ir para a Disney Ver um Mickey Tudo mais A Disney World da Flórida Fechou, se eu não me engano Em março, abril E recebeu a autorização De reabertura Do governo No final de junho E reabriu em julho Por vontade deles Tá Na Califórnia Você tem duas Disneys aqui Disney World O Parque da Flórida E a Disneylândia Disney Land Na Califórnia A Disney Land fechou em março Quando é que ela reabriu? Não reabriu Está fechado até agora Você imagina todo o investimento Todas aquelas pessoas A mesma coisa Universal Studios Mesma coisa Six Flags O parque lá que tem na Califórnia Todos eles Fechados Você imagina todo o investimento Os empregos Todas aquelas pessoas Que dependiam daquele dinheiro Todo mundo em casa Agora a outra coisa Que eu queria chamar a atenção Nesse que ele estava Eu estava até pegando aqui Foi um tweet Do senhor Deixa eu pegar aqui O senhor Arthur Duval Mamãe falei Que Deixa eu ver aqui Eu não sei se vocês viram isso Arthur Duval Mamãe falei Bolsonaro tentou lacrar Nos governadores Mas passou vergonha O mito divulgou Que o governo federal Repassou 837 bilhões Aos estados em 2020 A questão é que os cidadãos Para os políticos brasileiros Ele era um cara ali Acima da média É sério isso? Essa pergunta é séria? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não pode Não pode A desonestidade Tão longe assim A desonestidade intelectual Isso não pode ser Isso não pode ser Acidente É possível que o cara Ache que O governo Bolsonaro O que o Bolsonaro Comprou em leite condensado É isso? O governo federal Não tem obrigações? Então Vem essas notícias Outra notícia Que eu queria mostrar aqui Que eu queria comentar aqui Relacionada a essa Não botei na pauta Mas Porque foram chegando aqui Em relação a esse assunto Foi essa notícia aqui Da notícia Da revista Epo Agora De hoje Primeiro de março Médico é espancado Com chutes e socos Por defender lockdown Eu vou ler de novo Médico é espancado Com chutes e socos Por defender lockdown Infectologista José Eduardo Panini Relatou em suas redes sociais Que foi agredido Após alertar Sobre os riscos Em momento crítico Da pandemia do Paraná Do Paraná Aqui Infectologista Em suas redes sociais O médico relator Recebeu chutes e socos Aí está uma foto Dele completamente arrebentada Eu não tenho como Verificar a notícia Eu sempre tomo cuidado Notícia de rede social E tal Estou reproduzindo Antes que alguém fale Qualquer coisa O meu reportagem Da revista Epo Né? É Agora Está aqui Então Repara né A gente volta Ao negócio do nazismo Quem são os nazistas? Quem tem Isso aí é o seguinte Isso aí não tem a ver Você não precisa ser brilhante Você não precisa ser brilhante Se você quer dividir A sociedade em opressores e oprimidos Quem são os opressores agora Nesse momento? O que está acontecendo? Quem é Que tem o comportamento Que se assemelha aos nazistas? Nesse momento É quem está defendendo Liberdade para a sua vida Para você trabalhar Para você abrir o seu negócio Ou é quem está Obrigando você A ficar em casa E geralmente Esses caras já Ficam isso Essa turminha Do fique em casa É a turminha Que pede comida Num aplicativo É a turminha Que tira férias em Cancun Ah não Mas o Paulo Você está vendo O Ted Cruz Também foi Tirar férias em Cancun Minha filha Se o Ted Cruz Fosse presidente Ou governador Ou o que que seja Você estaria com tudo aberto Então o cara Está vivendo a vida Conforme ele preconiza Está tudo bem Agora o outro Quem é que está indo Para Cancun É o Temos aqui O prefeito De Florianópolis Tira férias Ah O prefeito De Floripa Eu não sei o que Que sabe Floripa Floripa é um lugar Tão bacana É tão bacana Quando está tudo aberto Né Quando está tudo fechado É uma bosta Aí Tempo É bom pra caramba Só um detalhe Só um detalhe Pode falar Ele decretou Lockdown De Cancun O cara estava Em Cancun De Cancun É o negócio Da falta de noção É a desconexão Da realidade Pô É por isso Que eu falo Olha só Caras tem toda A mídia na mão Eles tem todo O dinheiro na mão Eles tem todas As big techs na mão Está aí Derruba canal Terça livre Só que a verdade Ela é instancável Você não consegue Reprimir Uma coisa dessa Aí vai o cara E blum Joga Faz um lockdown De Cancun Então Gente Queridos Vocês Políticos Jornalistas Da grande mídia É Sociólogos Professores de história Vocês estão ferrados Sabe por que vocês estão ferrados? Por que isso aí Cara Vale mais do que Dez horas De eu falando Em rede nacional Para botar o William Bonner A realidade O confronto do cara Com a realidade Quando ele olha para o lado E fala assim Peraí Quer dizer que eu estou tomando Aqui no lugar Onde a Anitta fez tatuagem E o cara está em Cancun? Não é possível Qual o efeito disso Para a vida das pessoas? Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível